Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TV Esportes. Sorteio define os grupos para o gauchão de futsal. Competição começa em maio com a presença de 18 clubes na luta pelo título estadual. Documentário vai contar a história de Tiago Reck, o torcedor solitário do Santa Cruz. Dá foto sozinho na arquibancada à presidência do clube. Filme mostra paixão pelo futebol. E mais, a natação em águas abertas, a Olimpíada de inverno na China e a agenda esportiva. A TV Esportes está no ar. Muito bem, começamos o programa falando sobre o gauchão de futsal. Nesta semana, você acompanhou aqui na TVE o sorteio dos grupos das equipes que vão jogar o estadual de 2022. Confira na reportagem. Neste ano, o Campeonato da Liga Gaúcha de Futsal terá 18 equipes divididas em dois grupos de nove, com turno e retorno. Os oito primeiros de cada grupo se classificam para os mata-matas em confrontos cruzados e os últimos colocados de cada grupo serão rebaixados. No grupo A estão Atlântico, Guarani de Espumoso, Alaf, Horizontina, Ser Itaqui, Passo Fundo, AGE Guaporé, Uruguaianense e Sassi Zelbar. Já no grupo B, ficaram a CBF, Guarani de Frederico, Ser Futsal, a AMF Maral, a FUC Seberi, a Sueva, Cerca, Lagoa e Vacaria. A previsão é que o campeonato inicie em maio com transmissão ao vivo aqui pela TVE. Este é o terceiro ano consecutivo que a TVE faz a transmissão dos jogos da elite do futsal gaúcho. Apesar de faltar ainda três meses para começar o gauchão, não tem descanso nos clubes que já treinam duro na pré-temporada. E para saber as expectativas para a competição, nós ouvimos técnicos e dirigentes de cinco equipes do campeão atlântico, a estrante, Cerca, que volta à primeira divisão após 27 anos. A gente tem a expectativa que seja mais uma competição muito difícil, muito equilibrada. Sabemos como é jogar o campeonato gaúcho. Esse nosso interior do estado, os times aguerridos como são, muito competitivos. Mas o Atlântico, por encarar essa competição com muita seriedade, conseguiu o título do ano passado. E a gente espera que esse ano conquiste o B, o B campeonato. Mas para isso, desde a primeira rodada, a gente precisa jogar com o maior empenho possível. Porque senão fica difícil de fazer a melhor campanha e trazer as decisões para dentro de casa, que sempre é o nosso objetivo. É sempre uma competição muito acirrada. Nós temos grandes equipes no campeonato gaúcho. No ano passado, tivemos o retorno de equipes tradicionais, brilhantando também essa competição. E claro que é a competição local e a competição que nós buscamos sempre chegar no final, buscar o título. Somos os maiores vencedores dessa competição e lutamos para continuar sendo os maiores detentores de títulos. Mas sabemos que não é fácil. Temos, como eu falei, grandes equipes que também almejam essa conquista. Mas certamente é uma das prioridades do ano. Temos algumas mudanças dentro do plantel. A chegada do Eder Lima, do Pedrinho e do Rony. Então são jogadores que agregam dentro do modelo que nós já tínhamos e certamente nos ajudarão dentro dessa temporada. A competição desse ano, quando se fala de nível estadual, sempre a dificuldade aumenta um monte. Então é campeonato difícil, até quando nós vamos jogar o gauchão, a gente já teve a experiência de participar da elite. E sabe que cada ano é mais difícil, as equipes se conhecem muito, tem o respeito em ambas as equipes. Então, como eu falei, é um campeonato difícil? É. Mas nós entramos para brigar, entramos para defender o nosso quarto lugar, que foi ano passado. Cada vez, como eu falei, cada vez vai ser mais difícil. Mas a equipe está sabendo dessa dificuldade e sabendo respeitar. Eu acho que tem tudo para nós fazer um ótimo ano. Estamos aí vivendo as expectativas de mais um começo de ano, de mais um começo de campeonato, de mais um começo de gauchão. E eu tenho certeza absoluta que será mais uma grande competição. Eu vejo nos bastidores, todas as equipes mantendo uma base nos seus elencos, reforçando, trazendo novos atletas. E o passo fundo não foi diferente, né? Nós mantivemos aí uma base, uma base interessante. Capitaneamos outros atletas com características diferentes para tentar compor nosso elenco para esse ano. Nosso grupo, nosso clube está crescendo a cada dia mais. E eu tenho certeza absoluta que faremos mais uma vez, sim, uma grande campanha dentro de uma competição. Volto a falar. Eu vejo muitas equipes mantendo sua base, contratando bons jogadores, contratando bons profissionais, bons treinadores. E tenho certeza absoluta que tudo isso irá refletir dentro de quadro de mais uma grande competição, de mais um grande gauchão nesse ano de 2022. O importante é a gente estar retornando para a elite do futsal gaúcho. Esse convite veio e a gente aceitou. Entendendo que é uma oportunidade de crescimento da entidade, uma oportunidade para que a nossa cidade também tenha esse crescimento, a visibilidade para o cerca, a visibilidade para o nosso município de Casca. Então, a gente entende que essa opção, essa escolha de ir para a Série A vai ser muito benéfica para todo mundo. A gente está bem consciente de que os desafios, as dificuldades serão grandes, mas a gente espera com o apoio da comunidade que a gente consiga fazer um bom ano dentro de quadro, fora dela também, e cada vez mais poder consolidar o projeto cerca, dentro do cenário do futsal gaúcho. Bom, e para avaliar o sorteio, projetar o gauchão de futsal 2022, vamos conversar com o Choco, ex-jogador da Seleção Brasileira e comentarista aqui nas transmissões dos jogos aqui da TVE. Boa tarde, Choco. Obrigado pela tua participação aqui conosco aqui no TVE Esportes. Então, Choco, qual é a tua expectativa aí para o campeonato deste ano e também o que tu achou do sorteio das chaves? Fala um pouquinho para a gente, Choco. Boa tarde. Boa tarde. É sempre um prazer falar com vocês da TVE. Parceria aí, já do nosso futsal gaúcho. E falando um pouquinho desse sorteio, eu até brinquei, né, quando puxei o time da Serita aqui, que eu iria puxar o uruguaianense para dar um clássico, que muita gente torceu no ano passado e não saiu esse clássico. Então, logo em seguida, que eu puxei esses dois papéis aí, o meu telefone não parou de tocar, o telefone do próprio Nelsinho também não parou de tocar, o pessoal da rádio de Uruguaiana já querendo entrevista, nos convidando para estar lá nesse clássico. Eu acredito que ficou bem. Ficou bem as duas chaves. Eu acho que as duas equipes de cabeça de chave, o Atlântico, atual campeão, a CBF, vice-campeã, nada mais justo que ser os cabeças de chaves. E eu acho que ficou bem distribuído. É uma competição, novamente, que eu falo e sempre quando eu comento, é uma competição que pega fogo e pode ter certeza. Do primeiro jogo até a final, vai ser jogos muito competitivos, até para aquelas equipes que querem permanecer na Liga 1, no Gauchão Série A, e aquelas equipes que querem buscar o título, como o Carlos Barbosa, que perdeu o título o ano que passou nas penalidades. E, claro, que ficou em boas mãos, porque foi a melhor campanha, a equipe do Atlântico, por isso mereceu o título. Muito bem. Bom, Choco, a questão assim, tu falaste que ficaste bem distribuído, tu imaginas um campeonato equilibrado, também outra situação, o retorno, né, claro, houve torcida nos últimos, no ano passado, mas assim, agora o campeonato, a presença das torcidas e também o que tu pode esperar da questão, o fator local pode fazer muita diferença nesse sentido para as equipes, e também outra questão, como é que tu percebe a questão de preparação entre as equipes? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Choco. Então, Marcelo, eu acredito, assim, que vamos lá, começar pelo fator local. Vai influenciar muito, sim, a Uruguayanense, a Seritaqui, o Guarani de Frederico, o Guarani de Espumoso, o próprio Passo Fundo. São equipes que, quando tem jogos na sua casa, o ginásio é quase completamente lotado, né? Principalmente quando vem o Atlântico, vem o Carlos Barbosa, vem uma só Eva para jogar. Então, acredito que, agora, com torcida em massa, a competição vai ser muito difícil. Quase certo que vai ter muita equipe grande perdendo pontos para essas equipes aí que a gente comentou, né? E as equipes que tiveram o acesso também são equipes que estão investindo, investindo bastante na competição e acredito que, novamente, vai ser um campeonato que a gente não pode nem pensar que é que vai ser o campeão. A gente sabe que as equipes da Liga Nacional iniciam essa preparação antes, já falando da preparação, né? O Atlântico, o Carlos Barbosa, a própria Soelba inicia a sua preparação antes, mas todas as equipes também estão iniciando as suas preparações. Eu vi já o Guarani Espumoso, já se apresentou, já começou o seu trabalho, a Emerson já começou o seu trabalho, o Di Maral já começou os seus trabalhos. Então, todas as equipes já estão se movimentando, porque sabem que é uma competição muito difícil, é uma competição que exige muito do atleta, então o atleta tem que estar muito bem preparado. Se não estiver bem preparado, a gente vê aí jogos que as equipes perdem no detalhe porque não fez uma boa preparação. Muito bem. Para finalizar, Choco, algum clube que a gente deve prestar atenção que pode surpreender, a gente teve a CBF, teve Passo Fundo, teve Lagoa, teve o Atlântico, né? CBF e Atlântico. Alguma equipe pode surpreender? O que tu imaginas, assim, que tu tem percebido? Cara, eu ainda continuo apostando aí num Passo Fundo, claro, né? Não vamos falar dos grandes, né? A Atlântico, a CBF, o próprio Açoeba, eu creio que tem muito mais para dar esse ano com a volta do Malafaia para a equipe. Não pela volta do Malafaia, porque tinha um excelente treinador, que era o Mouruga, né? Mas a volta do Malafaia vai, é um treinador já antigo da equipe, que passou vários anos ali, como o Mouruga também. Mas eu colocaria, assim, o Guarani Desculmosos com a ida do Mouruga para lá, que é um excelente treinador, um excelente estrategista, né? É um cara que, quando tem a sua equipe na mão, tem tempo para trabalhar, a equipe fica a cara dele. Quando a gente vai comentar um jogo, eu, o Cleber, o Ramiro comentando, a Adri, a gente já vê que a equipe é a cara do Mouruga, então ele já é um personagem, né? Na TVE, das nossas transmissões, e daí a ver. Então, a gente espera, assim, um gauchão fundo. Eu acredito. Guarani Desculmoso e o Passo Fundo, de novo, que beliscou, beliscou, e outra equipe, que eu vou avançar, o Lagoa Vermelha. Ninguém apostava no Lagoa, fez uma excelente campanha, ainda venceu o primeiro jogo da semifinal contra o Atlântico, e lá não conseguiu segurar o Atlântico. Mas é uma equipe que fez um excelente trabalho, ninguém esperava passar a exceção do Lagoa Vermelha, e a gente espera que Lagoa venha forte de novo, o próprio Guarani Desculmoso, como eu falei, e o Passo Fundo, que está sempre chegando, chegou no ano semifinal, e esse ano ficou em terceiro. Chocô, brigadão. Tá bom? Boa transmissão, sempre. Valeu, um abraço. Obrigado, obrigado, pelo carinho, e logo, logo, estaremos juntos. Sem dúvida. Abração. Tchau, tchau. TV Esportes faz agora um breve intervalo, na volta vamos falar sobre natação, conhecer a produção do filme sobre o torcedor solitário, e conferir a agenda esportiva. Já voltamos. E neste sábado foi realizado o desafio Praia das Graças, realizado em Belém Novo, na Zona Sul de Porto Alegre. Para falar desse primeiro evento, realizado no Estado, que uniu natação em águas abertas, estendar, paddle e canoagem, nós vamos conversar agora com o nadador e organizador do projeto, nadando pelos cartões postais, Francis Marci Vieiro. Boa tarde, Francis Marci. Muito obrigado pela tua gentileza com a gente aqui. Já te pergunto aí, uma novidade para abrir a temporada, mas tem outras programadas, como o Adventurers Games, em Maia, em Teutônia. É isso? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Realmente, esse ano vai ser bem movimentado, em termos de águas abertas e natação, aqui no Rio Grande do Sul, conosco, do projeto, nadando pelos cartões postais. Dia 7 e 8 de maio, no Lago Harmonia, em Teutônia, vai acontecer um evento de aquatron, e um evento de natação em águas abertas. Em setembro, nós já vamos ter o Límpio Lago Guaíba, dia 17 de setembro, aqui em Belém Novo, onde nós vamos fazer uma ação ambiental e uma nadada, aqui em Belém Novo. e no dia 27 de novembro, nós vamos ter o desafio 250 anos de Porto Alegre, comemorativo ao aniversário da cidade, evento que está incluído no organograma da Prefeitura, para as festividades dos anos 50 anos. Muito bem, maravilha. Bom, e justamente são alguns dos eventos que vão acontecer durante esse ano de 2022. Bom, é sempre bom a gente relembrar, a gente já falou algumas vezes, o que é importante, como o pessoal pode participar, quem pode participar, de que maneira o pessoal pode participar do projeto, e até mesmo, é necessário ser um nadador já com muita experiência, ou vocês possuem outras maneiras também de coordenar, de ajudar também as pessoas nesse sentido? Como o pessoal pode conhecer o projeto, de que maneira o pessoal pode participar dos eventos e também do projeto? Francisco Marcos. Bom, Marcelo, os nossos nadadores são todos experientes, todos já acostumados a nadar em águas abertas, mas nós temos no nosso grupo professores de natação, podem dar aula para esse pessoal com pouca experiência, mas a nossa exigência é sempre um nadador experiente, utilizar uma boia de segurança durante as nadadas, nós sempre temos acompanhamento de caiaqueiros, de remadores de surpe, para a tranquilidade do pessoal. Muito bem. Bom, a gente começou falando sobre justamente esse desafio Praia das Graças, esse evento que reuniu justamente natação em águas abertas, stand-up paddle e canoagem, como é que surgiu essa ideia de unir essas modalidades, Francisco Marcos? Bom, essa ideia, o nosso grupo iniciou somente com nadadores, aqui em Belém Novo, nós éramos cinco nadadores. Aí o pessoal, os próprios moradores de Belém Novo começaram a nos enxergar nadando e perguntaram se eles poderiam remar conosco. E assim começou, nós éramos cinco nadadores, agora praticamente é dividido nas nossas nadadas, a mesma quantidade de nadadores e remadores, ou com caiaque ou com stand-up. Muito bem. Bom, a expectativa é que aconteçam eventos com essas três modalidades mais para frente também, outros eventos parecidos como esse, Francisco Marcos? Olha, a partir desse desafio Praia das Garças, os próximos serão sempre com nadadores e remadores, vai ser em conjunto a partir agora sempre. Muito bem, maravilha. Francis Marci Vieiro, coordenador do projeto Nadando pelos Cartões Postais, quero agradecer a tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes mais uma vez, e uma boa tarde para ti, um grande abraço. Uma boa tarde para todos vocês, muito obrigado novamente. Valeu. Hora de conferir os destaques da Agenda Esportiva para os próximos dias. O Campeonato Sul Brasileiro de Enduro será disputado neste domingo em Campinas do Sul, no norte do estado. Com supervisão da Federação Gaúcha de Motociclismo, a prova terá 11 categorias na disputa. São esperados 150 participantes dos três estados do sul do país, com a presença de campeões estaduais e nacionais. A largada está marcada para as nove horas da manhã na comunidade de Lajeado e Piranga. Os dois representantes do atletismo sojipano nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Almir Júnior, do salto triplo, e Samori Wiki, do salto em distância, enfrentam neste final de semana o primeiro desafio da temporada. Eles participam do Campeonato Sul-Americano de Atletismo Indoor. O sul-americano é mais uma possibilidade de os atletas tentarem os índices exigidos para o Mundial de Belgrado, na Sérvia, marcado para os dias 18 a 20 de março. Até a próxima terça-feira, está sendo disputado em São Paulo o Campeonato das Américas de Golbal. A competição reúne 13 seleções no torneio masculino e mais 12 no feminino. Vale vaga para o Mundial, marcado para junho, na China. Na próxima terça-feira, às três horas da tarde, acontece o lançamento da Copa RS de Futebol Amador 2022. O anúncio vai ser realizado no auditório da Federação Gaúcha de Futebol. Organizada pela Secretaria Estadual do Esporte e Lazer, a Copa está com inscrições abertas até 15 de abril. Com apoio da FGF, a Copa vai acontecer entre junho e dezembro. Cada município do estado pode inscrever quatro times, contendo 36 jogadores, sendo dois de cada categoria. O ano era 2012 e uma foto de um único torcedor ganhou projeção. Agora, a história de Thiago Reck, o torcedor solitário do Santa Cruz, que chegou à presidência do clube, vai virar documentário com previsão de lançamento no ano que vem. Thiago Reck, que é ex-presidente do Santa Cruz, o torcedor solitário do Galo. Thiago, tu imaginava a dimensão da trajetória daquela foto até a tu ser dirigente do clube, e agora virar uma pauta de filme? Como é que tu enxerga esse tempo? Pathy, até é muito engraçado que esse dia conversando com o meu pai, a gente viu a repercussão, eu comentei com ele, vai virar filme, e ele disse, a gente dava risada de ti sozinha no estádio, a gente não tinha essa dimensão de que isso ia criar. Até então, quem via aquilo lá 10 anos atrás era aquilo, um torcedor fanático pelo seu clube, solitário, e a história era aquela linha, era bonita, era uma história bacana, era legal, era uma história que mostrava uma paixão por um clube pequeno do interior, que teve uma dimensão, chegou a ter muitas visualizações no YouTube, chegou a ter uma repercussão no mundo, e eu fiquei um pouco conhecido, o torcedor solitário do Santa Cruz, mas nunca imaginava que 10 anos depois ela ia estar virando, ainda está repercutindo, ia estar acabando em filme, num documentário. O Rio Grande do Sul, de uma maneira muito forte, se caracteriza pela dupla Grenal, e esse amor por esse time, para ti é único, e às vezes é meio engraçado, muitas vezes devem te perguntar, assim, tu estás em Santa Cruz, mas entre Colorado e Grêmio, então assim, como é que é esse amor pelo time? Porque tu és da cidade de Santa Cruz, então te acompanha desde criança? Isso, é, ele surge desde criança, mas eu tento entender, às vezes também, e me pergunto muitas vezes, e pergunto para outras pessoas na família, em que momento que pode ser que surgiu essa, em que ponto que virou de ser apenas um simples torcedor, como o meu pai, como os meus amigos que vão lá, assistem o jogo, comem o cachorro-quente, antigamente ainda podia tomar uma cervejinha, hoje não podem, mas ia lá, assistia o jogo, e terminava, e eles ainda são muito mais torcedores, como tu falou, de Grêmio Inter, e por que que o Thiago, não, o Thiago tem uma paixão tão grande, a ponto de estar sozinho, lá num jogo, mas, que foi, vários fatores que aconteceram isso, mas, a ponto de ir nos jogos quando estava morando em Porto Alegre, a ponto de depois virar presidente, de se dedicar para isso, de botar dinheiro do bolso, de ter toda essa trajetória, né, por que que eu virei esse fã tão grande do clube, né, eu não tenho essa resposta, mas, desde pequeno, vou ao estádio, né, sempre me senti muito bem acomodado, ah, essa coisa do estádio pequeno, da arquibancada de pedra, sempre me atraiu muito mais do que as grandes arenas, assim, que a gente estava numa situação de fechar as portas, então, eu vivi um momento de ser o presidente que poderia ter fechado as portas do Santa Cruz, então, nada disso depois teria acontecido, talvez, poderia ter voltado anos depois, um momento de superação, mas, não, eu ia ficar marcado como o presidente que fechou as portas, né, e, provavelmente, ia ter que sair da cidade, ainda mais por ser uma cidade do interior, né, e passa três, quatro anos, e a situação é outra, né, é um título, é, é, dois títulos, né, é jogar uma Copa do Brasil pela primeira vez, é colocar o clube no cenário nacional, é, é jogar uma final contra o Grêmio na arena, né, voltar, aquela vez, o jogo foi contra o Grêmio, então, a final de novo contra o Grêmio, né, então, é uma história que, realmente, ela tem a, o torcedor solitário, tem a, a, o capítulo de ser presidente, que, a primeira vez, ela nem é um capítulo muito bom, assim, tem muitas, decepções, muitas, dívidas e problemas, mas, e depois, tem as glórias, né, que são, curiosamente, os primeiros, os primeiros títulos da história do Santa Cruz, né, o filme, que faz esse filme se encontram, enfim, qual é que é a expectativa? É, a gente tá, tá chamando como uma pré-produção, né, foram pré-entrevistas que eu fiz duas, né, uma no estádio dos 4, uns aqui, foram quase duas horas, vocês já viram o quanto eu falo nesse pouco tempo, né, imagina em duas horas ali, com o microfone aberto, né, contei toda a trajetória agora, recente, né, como presidente, e também tive essa oportunidade de voltar no estádio Olímpico agora, faz duas semanas, dez anos depois, né, então voltar lá no estádio Olímpico e reviver aquela cena do torcedor solitário, né, foi muita coisa que aconteceu nesse tempo, assim. Muito bem, esta é a edição do TVA Esportes, está chegando ao seu final, nós voltamos no próximo sábado, ao meio-dia, até lá. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti